O Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Não vai eu vou jurar, em tudo assim, que vais comigo, ai ai, vai ser o fim Vais ver como eu vou bem no meu papel, por ser de torres, não sou vasto, é o Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz O Carnaval vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Não, ai, eu vou jurar, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval O Carnaval vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval Não, ai, eu vou jurar, o caro do Carnaval Vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval O Carnaval vai ser gritos, devem bailar as pedras, o sol se faz Vai comigo e eu contigo a todas as pedras, o caro do Carnaval O Carnaval vai ser gritos, devem bailar as pedras, o caro do Carnaval Legenda por Sônia Ruberti